Ô Alec, tem um negócio que aconteceu de A, um cara falou que pagava 5 mil dólar em cada arte minha. Não sei, qual que é o da morte do executor, mano? Ah tá, do aralto da morte do executor? Normalmente a gente culpa do aralto da morte. E daí, Alec, eu coloquei as minhas artes lá no site de NFT e os caralhos, né, e ele foi pagar. Só que ele pagou, só que eu tinha que ter uma das moedas da Ethereum, que é uma moeda do Dogecoin, o site na minha conta, eu não tinha. Ou seja, o cara gastou 46 mil dólares à toa e eu vou ficar sem o dinheiro. Eu não tenho mais Ethereum no site. Mas eu não entendi nada, cara. Mas o que aconteceu? Eu não entendi. Como assim o cara gastou o dinheiro errado? Porque ele ia comprar minhas artes, entendeu? Falou que pagava 5 mil dólar em cada. Aham. Entendeu? Aham. E daí, o pior que não era golpe, meu. O pior de tudo não era golpe. Não, beleza, não era golpe, tá. E daí, o... Eu fui lá, coloquei no site tudo certinho, só que eu precisava ter um Ethereum na minha conta do site de NFT pra validar que eu sou uma pessoa de verdade e tal. E que eu não tô lá só de Troslases, entendeu? Só que eu tô mentindo, eu não sabia dessa regra. E daí o cara gastou o dinheiro, entendeu? Ele gastou o dinheiro, vai ficar sem as artes, eu vou ficar sem o dinheiro e ele vai perder o dinheiro. Nossa, acho que não, mano. Vai dar um refund, né, cara? Não tem como, não tem como. Como é que não tem como, cara? Eu comecei com o suporte lá e falar que o dinheiro do cara vai ser queimado em piascos, né? Perdido. Esquisito isso aí. Pois é. Esquisitíssimo isso aí, mano. Ah, é esquisito. Mas eu perdi bastante atenção de ganhar 2 super high. Esquisitíssimo isso aí. Muito suspeito, cara. Acho que o dinheiro do cara é lavado, tá ligado? Dinheiro feio. É, óbvio que é suspeito, mas tipo, não é golpe nem nada não. E o cara, eu vi os negócios dele, pros que eu tenho sobre ele, ele é uma pessoa normal, entendeu? Aham. Não, mas você, né, uma pessoa, uma pessoa que trabalha na margem da lei vai se passar pra uma pessoa normal, obviamente. Não, eu tava com o perfil do Instagram dele, com foto da família dele, tinha uma foto com ele de capacete de negócio, tá ligado? De pedir volta, tá ligado? Nada a ver, é uma pessoa real mesmo, que só se gastou mais do que devia em se fuder, que eu não vai receber e eu não vou receber o dinheiro. Aham, não, ninguém vai falsificar um perfil no Instagram, com fotos... Ah, mas o perfil é normal. De outro perfil, de outra pessoa, não. Não tem perfil normal, Alec. Não tem perfil nenhum. Não faz sentido, tá ligado? Tudo, todos os indícios é que é uma coisa super normal acontecendo e deu merda, entendeu? Porra, eu sou super desconfiado com essas porras, se fosse alguma coisa que eu sei, se realmente pudesse ser, eu sei o tamanho, então eu conversei, conversei, conversei com o cara e... Ah, mas eu vi uma sequer aqui, cara. Ah, de qualquer forma o cara se fudeu. E você tá de boa, você não mudou nada. Eu acho que eu vou perder a minha conta lá no site, que eu basicamente acabei de criar só pra fazer isso e foda-se. Que bagulho bizarro. Multitalentes. Alex, o Branca tá descrevendo roteiro agora? Escrevendo roteiro. Escrevendo roteiro. Eu escrevo roteiro pra minha história, tem uma história, pô. Que isso? Eita, eita, tá vazando aqui a biografia. É, um anime que eu prefiro fazer um guia na minha vida. Ah, eu também pretendo escrever histórias, cara, quando eu tiver, sei lá, 90 anos morrendo. É boa, é boa a história, a história é boa, maneiro. Tudo que um anime precisa pra ser bom, transformações, superpoder e luta foda. É isso. Ah, então é ruim, cara. Meu Deus. Meu Deus. Tem uma história interessante, né? Ah, mas aí é muito fácil. Muito fácil de uma história interessante, eu lembro. Não, é muito fácil esses argumentos aí, hein. Você tá com o melhor anime nas mãos, hein. Eu tô com o melhor anime, mas tipo, se tivesse uma animação e tal, um manga maneiro, eu dava um sucessinho, viu? Porque no Brasil não tem como, né? No Brasil não tem como. Ah, muda pro Japão então, cara. Exato, é ideia. Muda pro Japão, mano. Pra isso acontecer, eu tenho que contratar um negócio aponês, né, mano? Você tem que contratar? Acontece. Tem que trabalhar. Enquanto. É, eu tô ligado. Vira a caixa de supermercado, junta dinheiro, faz igual. Relaxa, velho. Um dia você vai ver o anime. O anime aí. Vou? Será? Um dia? Mas, nossa. Um dia... Um dia eu for daqui 30 anos, aí não tem como, cara. O quê? Aí, velho. Tá acontecendo. Vamos aí. Mas eu não vou saber que é você, cara. Aí vai ser triste. Vai tá escrito... Vai tá escrito... Ai, velho. Você acha que daqui 30 anos eu vou usar Instagram ainda, cara? Ah, não. Você vai ser apaiado no Instagram porque ficou velho. Não, é porque Instagram vai ficar datado. Igual ficou Facebook. Igual ficou todas as outras redes sociais. Caiu o WhatsApp. O quê que tem o WhatsApp? WhatsApp não vai ser mais o WhatsApp, cara. Vai ser... WhatsApp 2, mano. Seu WhatsApp 2. Tô tentando desculpinhas, Alec. Desculpinhas. Que desculpinhas, cara? Eu tô prevendo um futuro onde o WhatsApp vai tá datado já, mano. Alec, a qualidade da sua live não para de subir. Ah, o Brenga faz a live, né, mano? O Brenga é foda. O Brenga consegue... Consegue subir o nível. Um cara esquisito. Só isso. Que o Sat adora. É, pois é. Deus, cara. Não tem... Ô, ô, ônibus não quer deixar o da B, cara. Cara fudido. Cabe a coelho. O inimigo está na direita. Pelo menos no Brasil é muito difícil do WhatsApp acabar. Mas você acha que dura 30 anos? Ah, eu boto fé, hein. Você acha que eu vou ter o mesmo número de celular daqui 30 anos? Tô falando o mesmo número, mas tô falando que o WhatsApp vai durar. WhatsApp tá acabando? Não, eu não sei se o WhatsApp dura 30 anos, cara. Ah, eu boto fé. Mano, tá muito enraizado na cultura no Brasil. Todo mundo tem WhatsApp nessa porra. Só quem não tem é a minha avó de 80 anos. Entendeu? Não, eu sei, mano. Mas tudo acaba uma hora. Ou vira outra coisa. É, mas se vira outra coisa, vai ser a mesma coisa que não. Mesma coisa, outra coisa. Mas é outro app. Facebook já morreu. Morreu assim, né? Para as velhas de 40 anos, de 50 anos, tá lá ainda. Ainda usou bastante. Ah, para mim ainda tá lá, cara. Eu tenho página no Facebook. Aí eu uso de vez em quando, assim, vez em nunca. Quando eu quero ficar... Ah, Central Smite ainda existe no Facebook. Só os Steelzons lá. Hum... Sei lá. Ó, que dor na mão, cara. Momentos de... Momento para brilhar. Ele morreu. Vê o TikTok e falar a moda. O cara está sem ult. Quer dizer, os seus... Opa! Eu quero demais, mano. Tudo nosso, nada deles. Tudo nosso, nada deles, nada deles. Tudo nosso, tudo nosso, nada deles. Nada deles, tudo nosso, tudo nosso, nada deles. O Alec é roubado, pô. Você deu tudo isso. Cala a boca! Cala a sua boca, ô brengão. Cala a sua boca. Cala a sua boca. Você tá no passado, mano. Você vai acertar 100% de tudo, Alec. Venha para o futuro, onde comateu os Liguin. Vazou, vazou. Vem para o futuro. Vem para o futuro. O Alec vai virar o caçador de manhã descer. Não, ele achou que ia entrar no meio de 5, pegar um kill, espalhar o veneninho. Ah, tá vindo um game aqui, mano. Pedra! E aí, Alec. Sai fora, pedra. Sai fora. Sai daqui, mano. Vamos daqui. Sobe daqui! Eu vou matar seu ADC, mano. Se você avançar. Se você ficar vanado de angulo. Eu tô olhando para você, cara. Eu sei que você tá aí, mano. Eu sei que você tá aí, cara. Você acha que eu não tenho multiglobal para usar. O Alec tenta, tenta, tenta e não mata. E tenta, cara. A culpa era o Onuris que era para me matar, mano. Ah, mas porra. Você podia ter matado ele, né? Se não tivesse 50 mil minions na frente dele. Nossa! Vai vir uma Serké aqui, vai vir uma Serké aqui. Vai tá bom. É, deba, deba, não. Tem ultimates? Tem. Alec, acho que você devia criar uma Smurf com o Nick. Alec, tipo. Ah, eu tenho que trocar de Nick para... Para Apachequin. É mesmo. Apachequin. Ou Apacheco. Oh, quem lembra do Apacheco? Acho que ninguém lembra do Apacheco. Nenhum condarco lembra do Apacheco. Meu Nick era Apacheco para quando chegasse na lista de Knicks. Eu sou o primeiro, porque eu tenho o A no Nick. Ai, meu Deus. Apacheco. Poderia ser por Alexandre, Apacheco. Poderia. Eu ia, mas você resolveu colocar a coisa mais estranha do mundo. Apachequin. Oh, ele quer cagar com a minha vida aqui, mano. Querem acabar com a minha vida aqui, cara. Ai, por quê? Ai, agora eu fui ver. O Alex morreu, né? Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu foi o Nouris, cara. Sempre quando eu morro, sempre quando eu morro, é o cara que morre. Tem que entender isso. Tô usando o Diff. Tô usando o Diff. Já vou Diff. Os outros estão mandando o Diff aí, vazou. Vai vir um Zeus. Tem um Zeus tunado aí, tacando o skill. Vai vir, vai vir. Já foi embora, já, mano. Tô embora, tô indo embora. O Zeus, com toda a mobilidade dele, vai pegar nós. Aí é triste, aí é... Faltou... Deus, faltou uma... Alex, acho que sua live está ficando com uma potência alta. Você acha, mano? Tá vendo, Branco? Toda vez que aparece na live, mano, o povo fala isso. O quê? Tá ficando com o quê? Eu sou mais o pá 2. Eu o pá 2. Eu sou o Destroyer. Eu o pá 2. Eu o pá 2. Eu joguei de jungle a minha vida inteira e não sei jogar titanadas. Mas eu o pá 2 nesse tá. Adeus, ó o BM. Ó o BM. No BM. O pá 2. Toma banho, cara. Aprende com o pai, é o pai skill, mano. Aprende com o pai, é o pai skill, mano. Aprende com o pai aqui, é o pai skill, mano. É meio criminoso se eu o pá 2 desse tá mesmo, eu devo admitir. Só compensa o pá 2 se o seu desse inimigo não tiver pulo, mano. Que aí vale a pena. Se eu o pá 2. Se ele tiver um dash, se ele tiver um... Se ele tiver mobilidade. Ele quer acabar com a minha vida, chat. Ele tá tentando me bater, vocês tão vendo? Ele quer pular em mim, mano. É, que build o senhor vai fazer aí? Build? Ful bem com titans. Ful bem? Ful bem? Beleza. Com titans? Titans bem, né? Tá quebrado. Como assim, meu? Tá quebrado. Por quanto tempo eu dormi? Mano, por quanto tempo eu dormi nessa rua? Amigo, o homens apne, culpa 2, para a clear. Não ia de mim a descer, não acredito. Que? Meu Deus, cara. O homens apne é louco, mano. O homens apne, ele é maluco. Meu Deus, cara. Ele tá hh já, mano. Tá velho já, mano. Velho, velho. Ih, olha lá quem tá subindo, hein, mano. Olha quem tá subindo ali, gente. Ai, que dó dele, mano. Ô, dó. Tô telando. Tô telando os rítimos. Estão telando. Ih, vazou, vazou, vazou. Mas na moral, foi fazer isso ontem. É gostosinho. Ah, tem a hora que eu ocupo a 2 mesmo, mano. Vai ter partida que eu prefiro ter a 3. Forte do que ter a 2 forte. Ah, não. Achei que era F6, mano. É, que se essa quer descer mais do que o piso, que tá mais forte. Mais. Bem mais forte. Aquele anel novo. Caraca! Calma. Calma. Eu tô calmo. Eu tô calmo, tô calmo. Tipo, opa a 2 e a 3. Foda-se a 1. Não, aí tá errado. Opa não, opa a 1 é errado, eu acho. Aí é maluco. Aí eu... Se você não quer opar a 2, aí você não quer jogar de jitar, né? É pra pausar? É isso, fala Seals de builds, né? Apagou me pantala. Apagou a pantala do cara, mano. Da F10 aí, porra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Apagou. Apagou a pantala. Sei lá, mano. Sei lá que isso. Ele falou com desespero. Opa a 1 é coisa de ADC BR fraco que peida pro meu Tanatos. Nossa senhora. Ô, eu vou ter que jogar um Ban... Um Ban... Um Baygon no meu pé aqui, mano. Ele fala isso como se quando ele fosse jogar de ADC, ele não fosse um ADC BR. Não, porque é... O Destrói não é BR, né, mano? Destrói é DNA. Eu jogo a NNA. Ah, safado. Joga a NNA, sobe de RELA na NNA. Eu sou China. Eu sou China. Eu sou China. Tem que ser mesmo. China Inbox. China Inbox pediu, entregou a partida derrota. É isso. China Inbox. Enemy Missing Left. Pô, poderia tá fazendo essa build aqui dos Onuris. Mas eu percebi que eu tenho muito mais dano quando eu faço 15. Eu dou muito mais dano no ADC. Cabelo de crítico. É, a Sangar tá fazendo o Nino novo, destacar o Nino novo. Sangar não, tá não, mano. Cadê a Sangar? Ô, pior que tá, mano. Meu Deus do céu. Será que vai dar dano isso? A Date Game dá um dano legal, hein. Ainda mais ela que spawn, meu Deus. Pega o Gabi. Nossa, eu errei o Gabi. Se esse Gabi não morreu, eu tomo uma batata frita. Não vai morrer não, mano. Eu errei a última. Tomou uma batata frita. Me fudeu. Tomou uma batata frita com o Alec. Não vou tentar matar um Gabi. Isso, mata, mata. Meu Deus do Alec. Uh. Ah, ele morreu. Ah, meu Deus, cara. Zorig do céu. Eu acho que ele tem um ar de beber água. Tem o... Nossa, mano. Quando eu Utei, minha Ute travou. Travou tudo. Eu não vi onde que eu Utei, mano. Aham. Travou. Eu só vi depois que a Ute já tinha castado, mano. Você é bom desse. Você é bom desse. Não pensei bom desse. Travou. Travou tudo, cara. Eu não enxerguei nada. Eu Utei aqui, de repente... Não, meu Deus, não pensei. Perdi... Eu perdi um frame. Perdi o frame que a Utei caminhava, aproximadamente. Aí, comer sóia na... Qual é comer sóia? Pessoal que joga 20 FPS, por favor. É safado, é safado. São people think you're the fortune. São people live for the fame. Imagina se o Alec jogasse 20 FPS. O que ele ia falar? Meu Deus. Ah, 20 FPS eu nem ia reclamar, né, mano? Porque eu estou acostumado a jogar 20 FPS. 120, no caso, né? Pênis. Seria o brenga... O novo Caio Castro? Seria? O novo Caio Castro. Seria? Novo padrão de beleza? Muito feio, Fih. Sim, feio eu não sou. Muito feio, Fih. Demais. São people think the people dwell. Define all the things. Oh, esse Alucard aí, ó. Tá safadinho, tá? Moleque é muito troll, meu. Nunca vi. Sabe quem é troll, mano? Esse honor, esse cara. Me matou até agora. É verdade. Porque pra não matar a cu, né? Tem que ser mais troll dos trolls. Tem que ser muito troll. Tipo um brenga, assim, da vida. Se o C também está jogando de Zeus. Na arrancada, não quer dizer que Zeus está bom? Está bom? É, quer dizer que ele quer sofrer. Isso quer dizer. Não é possível. Você está maluquido? Você vazou? Tipo, não é a primeira partida que ele joga de Zeus. Uuuuh! Nossa! Não sou. Não sou. Cadê meu DP? Cadê meu damage? Você morreu pros minions depois de matar o cara. Não deu meu damage. Mano, os minions estavam ali pra me curar. Você não está olhando pra me curar, velho. Muito feia essa tua ult. Minha ult pegou inteira nele, mano. O que você está falando do destroyer? Falou isso dois anos atrás, Alec. Que laço. Ah, foi? Outro nível. Está com outro patamar. Ah, dá uma F5 aí, mano. Dá uma F5 aí, dá uma F5. Já matei o cara aqui, velho. Só um minuto, gente. Só um minuto, gente! Sext! Estava falando da ulti do Gabi, animal. Que Gabi? Gabi, mano. Você está doido? Enlouqueceu, mano? Enlouqueceu? Esse senhor está louco. Que isso, mano? Está falando grego? Marabi. Marabi, Natal. Marabi, Natal. Valeu. Mais agudo? Mais ainda. Vai, senta aí. Eu não, tá com a hora? Quando você errou a ulti do Gabi. Que ulti do Gabi? O Tonho? Nem filho do Tonho, mano. Meu Deus, Alec. Tu tem Alzheimer? Acho que eu tenho um problema de memória. Memória de curto prazo. O ulti do Gabi. Você é o Tonho Gabi, o Alec? Morra, morra, meu talentinho. Lixo. Ele acha que pode roubar, cara. Ele acha que pode me roubar, cara. Ele esquece que eu sou o melhor player do Brasil brasileiro. Não, não. Pelo amor de Deus, o Alec não, não... Eu não errei o ulti no Jeb, não, mano. Mano, quando você for pro mid, você acalmou que seu PC travou. Eu nem vi ele o Tano, cara. Por isso que é isso que eu tô falando. Eu não vi ele o Tano. Por isso que eu tô falando... Não, foi isso que eu tô dizendo. Eu não vi o Gabi o Tano. Vocês falaram que eu errei a ulti no Gabi. Mas quem tá falando que ele eu tô? Ah, é a minha ulti no Jeb. É! Ah! Ah! Você tinha que explicar direito, mano. Você não sabe explicar nada. O Tano que não sabe interpretar texto. Nossa, não sabe explicar nada. Ah, desculpa. Você é brasileiro, não sabe interpretar texto. Meu Deus, cara. Qual é? Que que tá na calma, mano? Ah, o... O brengaman. Acho que ele está te ofendendo que eu sou amigo dele. Aê, aê, aê. Mais um fã no site. Vamo nessa. Acho que ele está te ofendendo. Quero ser amigo dele. Mano, já foi melhor, tá? Meu Deus! Que susto. Recua, recua. Esse aqui não é bom, mano. Se o Gabi tá aqui, tá o time inteiro deles. Isso aí, Alex. Suporte farmado. Mesmo level do... Do jungle e do mid. Caralho, eu acho que tá roubando farm de todo mundo. Tu não? Ah, mas tá... Manda o brengan tomar no flutes. Ah, falou que é brincadeira. Cuidado que ele vai te bloquear também, ó... Do story. Fica esperto, né? Pra você ver. Ser bloqueado de tabela, mano. Vai tomar um bloco aí, pra você deixar de ser bobo. O brengan é estrelinha, você sabe, né? O brengan só segue, né? Quem lambe a bota dele. Se você não lambe a bota dele, te banho. Ah, mano, me arrola. Aí, ó. Se ele mamar a rola dele... Se não mamar a rola dele, ele não... Ele não dá follow. Ele não... É, digo... 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 Eu não mamei ele, não. Mas ele... Mas ele me dá follow. A página no Instagram lá... Já tá com 100 pessoas. Só digo isso. Coisa boa. Como esquecente. Entendeu? Caralho, brengan revolucionário. O Alec não percebeu as implicações do que ele falou. Falou que eu só sei... Isso do... Nossa, a cat. Ah, eu não, cara. Eu amo a menina, não. Eu sou privilegiado. Entendi, entendi. Beleza, velho. O Alec não percebe as implicações do... Eu sou o próprio argumento. Implicação, cara. Falei nada, falei nada. Não sei o que vocês estão falando. Opa! Oi, o chip também morreu não! Morreu imediatamente! Morra! Morra, sim, tio! Morra, sim, também! Morra! Se o chip não morrer também, eu ia matar até o cara. Ah, quem mandou você ser gorda desse jeito, mano? Eu gordo. Não foge, não. Gordofobia, Alec. Que gordofobia, cara? É, fatos concretos, fatos desconhecidos. Se ele é gordo, se ele é gordo, ele ocupa espaço maior, cara. Logo, ele não deixou passar, mano. Acontece. Eu amo gordos. Eu tenho até amigos. Aqueles. Aqueles. Matamos-se também. Rodofóbico? Jamais. Jamais. Opa! Opa! O Gabi está trolando. Bora pegar um less hit aqui, mano. Deixa eu zoar com o Gabi aqui. Gabi, não foge de mim, não, Gabi. Gabi! Não foge! Ah, dera pra vocês. Oh, rapaz. E... Vazou o Zuzu e cito o peidado. Nossa! Próximo... Próximo... Pode deixar na thumb aí, rapaziada. Cito os Urigues amassados pelo Alex. É isso. Pô, só um minuto da volta. Tão me ligado aqui. Capa. Próxima thumb do vídeo. Próximo título. Alex sem foco. Foca. Já estou a denunciar esse streamer. Já retirei meu follow. Não complico... Não compactuo com as ações desse streamer. Ô, pior que eles estão prendendo, né, mano? Eles estão vindo com um processo por fazer piada. Piada não pode ofender. Tendo que, tipo, piada ofende.